Olá galerinha do Brinquedo Surpresas Hoje estou trazendo aqui mais um vídeo para o canal E no vídeo de hoje vamos falar aqui um pouco sobre o Playstation Move Que continua sendo um dos controles de movimento mais divertido do pessoal, beleza? Apesar de estar bem antigo, ainda é muito divertido, eu adoro o Playstation Move Vou estar falando nesse vídeo que vale a pena comprar em 2020 Alguns jogos compatíveis e, enfim, vou falar tudo, não vou deixar nada de fora nesse vídeo Então antes de iniciar, já deixa aquele like, clica no inscrever-se e ativa o sininho de notificações Para não perder nenhum vídeo novo, beleza? Então vamos lá galera, vou estar mostrando aqui um pouco sobre ele Bom, primeiro de tudo né, o PS Move, para quem não sabe, é um controlador Para controlar o seu Playstation via movimento, assim, assim Que... Basicamente é uma cópia do Nintendo Wii Para quem não sabia, a Sony copiou o Nintendo Wii Tá? É bem similar, não que eu estou dizendo, sei lá O Nintendo Wii é mais divertido Não, não estou dizendo nada disso Apenas o que eu estou dizendo é O Playstation Move foi basicamente baseado, entre aspas, né No Playstation, no Nintendo Wii E também, né, teve mais tarde a Microsoft, ou não me lembro Lançou aí o Kinect, beleza? Para competir também aí contra o Playstation Move Bom, galera, é... PS Move, o diferencial dele, de outros controles de movimento É essa bolinha, né, óbvio E é um controle, né, beleza? É um controle Playstation Essa bolinha é feita de borracha E... Enfim, vamos analisar aqui Bom, dos lados nós temos aqui Select, Start Nós temos aqui uma entradinha É... Micro USB Acho que é micro USB, não me lembro Temos um botãozinho PS E é basicamente com os botões tradicionais do DualShock Por exemplo, deixa eu pegar aqui, ó Peguei aqui para mostrar Vamos fazer um comparativo com o controle PS4 Ó, X, quadrado, bolinha, triângulo X, quadrado, triângulo e bolinha Então é basicamente, ó Temos aqui um gatilho Aqui, sisteminha de gatilho, beleza? Então, é... Antes de falar mais Eu queria dar dois aviso para vocês O primeiro é para conferir o vídeo que está linkado no card No card, né Com um vídeo que eu falo mais sobre o DualShock 4 E outro que eu falo como usar o Move PS3 no PS4 Não esquece de conferir o card, beleza? Bom PES Move Uma... Um tanto quanto não muito agradável Não é mais possível achar a peça Move novo, beleza? Por exemplo, esse meu aqui Eu adquiri hoje Hoje eu comprei na internet Estava esperando Desde o dia 9 de agosto, né? Teve a greve dos correios aí Todo mundo sabe E só veio chegar hoje Olha, vamos fazer os carros Dá mais ou menos dois meses quase Não vou mentir, né? E... Mas valeu a pena O Move meu aqui é usado Comprei, né? Numa lojinha aí que eu não vou citar Óbvio E... Eu comprei, né? Veio usado Mas... Apesar de ser usado em perfeito estado, ó Tá bonzinho Quase parece que tá Seminogo Pra mim Veio quase novo Original mesmo Tranquilo PES Move, beleza? Então... É... Ou uma câmera De Playstation 4 Playstation Camera Dependendo Se você for usar no PS3 Vai vir uma Playstation A Se for no PS4 Se não me engano Vai vir uma Playstation Camera Beleza? Bom Alguns jogos Necessita da Playstation Camera Enfim Bom É... O que mais a gente pode Falar aqui nesse vídeo Bom É... Né? Uma coisinha Que eu achei aqui Os botões Select E Start Para quem vai usar Tipo no PS4 Vai achar que é Sharing Options Mas não Start Select Bom Originalmente O Move Playstation Move Foi feito para uso No PS3 Beleza? Só que a Sony Né? No PS4 Lançou uma compatibilidade Aí Com o PS4 Beleza? Mas é o mesmo Move Tá? No PS4 Tranquilo Beleza? Bom Então Um Move Você acha na internet Um kit Desses que eu falei Por exemplo Sei lá Com a Playstation Câmera Eu vi É... Que vem Tá tendo uns 400 reais A galera Tá vendendo caro Por quê? Porque não vende mais Usado Acho que não vale a pena Pagar 800 reais Um negocinho usado Que nem é pra todo jogo Mas Se você for pagar Você vai se divertir muito Não... É... Se você ver, né? Os detalhes do produto Não compre em qualquer vendedor Pode ser Tipo, sei lá Lançou em 2010 O vendedor pode ser Sei lá Desde... 2010 E tá vendendo Em perfeito estado Sei lá Ah, também verifica Pede lá no campo de perguntas Na loja Por exemplo Se a bateria pega carga Eu vi, por exemplo Em uma loja Que perguntaram Se a bateria pega carga Disseram que não Ou seja Como que você vai carregar O controle Então tem alguns detalhes aí Que não vale muito a pena Investir, claro Se você perguntar Pesquisar Ver se vale a pena Eu garanto Que vai ser uma ótima Diversão Nesse aparelhinho aqui Da Sony Beleza? Bom, já que a gente Já entrou no assunto De cabo aqui Pra carregar o Move Qual... Qual que é Pra fazer? Bom, é... Não tem muito segredo não Pra carregar o Move Basicamente Você precisa De um cabo micro USB Opa Que eu acho que é esse do PS3 Eu não sei se nem Se é micro USB Mas é o cabo Que você carrega Com o controle do PS3 Essa entradinha Aqui Nessa Aqui, né? E... Essa polinha aqui Qual a necessidade? Bom, se você for usar No PS4 A luzinha vai ser azul Verde, vermelho O mesmo esquema Do All Shock Por exemplo Se você for Seu jogador 1 Sua luz vai ser O azul No Move É a mesma coisa Se for jogador 2 É vermelho É assim Sucessivamente As cores mudam De acordo com o jogador Lá no PS3 A luz Se eu não me engano É sempre na cor cinza Beleza? Bom, é... Bom, é... O que a gente pode deixar Bom, é... Mais uma vez aqui Pra falar Só pra reforçar Sobre vendas Bom, e aí Vale a pena comprar O Move em 2020 Mesmo não achando ele novo A minha opinião é que... Mais ou menos Vale e não vale Se você pesquisar Perguntar se a bateria Pega carga Essas coisas que eu citei Ao longo do vídeo Se tá em bom estado Ver o histórico Lá do vendedor Essas coisas Enfim Vale a pena Agora se você, por exemplo Sei lá Chegar perguntando Só o vendedor pagar Por exemplo 800 reais Só em um Move Só uma unidade Desse Move E na hora A bateria não pega a carga Ele só vendeu caro Não funciona Não usado Tá? Beleza? Esse aqui, por exemplo Achei perfeito o estado Mas tem uns aí Que não tá Beleza? Bom, é isso aí pessoal Esse foi o vídeo Se gostaram Deixem aquele like Falando mais aí Um pouco sobre o Move Minhas primeiras impressões Eu adorei o Move Achei um aparelhinho Muito da hora Principalmente A compatibilidade Com o PS4 Eu achei muito Jogo da hora Pra Move O meu inclusive Veio até com Cabinho Com o selo Da Playstation Deixa eu mostrar pra vocês Tá com O símbolo Playstation Ué? Onde é que ele fica? Aqui ó Não sei se tá mostrando Olha lá Playstation Agora a câmera Focou E é pra você Botar aqui na mão Sabe aqueles óculos VR Pra mostrar pra vocês Ó só Pular na mão E começa A jogatina Beleza? Posso trazer também Um vídeo pro canal Mostrando só jogos Que ele é compatível Muito jogo de corrida Dança E enfim Eu vou tá ficando por aqui Né? Se gostaram Deixa aquele like Então Até o próximo vídeo Fui Fui Tchau Tchau Tchau